Após o lateral Rafael, o Glorioso quer uma nova opção para o ataque e ter um nome no radar. A repercussão entre a torcida na web não é boa. A diretoria do Botafogo ainda não desistiu de reforçar o elenco do técnico Enderson Moreira de olho na sequência da temporada 2021. Na última quarta-feira, 8, o Glorioso anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Rafael, que recusou ofertas para realizar o sonho de atuar pelo time do coração. O clube ainda pode inscrever jogadores na Série B até o fim do mês. Momento, é o setor ofensivo e um nome está no radar, conforme informação do jornalista Vener Casagrande, do jornal O Dia. Livre no mercado desde que deixou Goiás, o experiente centroavante Fernandão está na mira do Glorioso, que já iniciou contatos nos bastidores. Conforme a publicação, a diretoria consultou a situação do jogador, de 34 anos, e estuda realizar propostas para fechar a contratação. O centroavante não entra em campo desde 25 de fevereiro, quando defendiu Goiás. Ainda durante a passagem pelo Esmeraldino, Fernandão foi pego no doping e segue aguardando o julgamento. No mês de fevereiro, o jogador testou positivo em exame antidoping após ter ingerido uma substância que ajuda no emagrecimento. Até o momento, Fernandão não foi julgado para saber se terá que cumprir alguma pena. O Botafogo vem conversando com os representantes do centroavante para entender possíveis consequências jurídicas. Na web, os torcedores não aprovaram a possível contratação. Desde a saída do Goiás, Fernandão vem mantendo a forma em treinamentos com preparador físico particular. Pelo Goiás, foram 10 gols em 24 atuações. O centroavante também já vestiu as cores de América RJ, Flamengo, Tombense, Volta Redonda, Macaé, Pais Andu, Democrata AGV, Guarani, Palmeiras, Atlético Gu, Bursa Porifenebark, da Turquia, Aueda, da Arábia, e Bahia.